Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. Começa hoje e vai até o dia 22 de maio, prazo de inscrição para o Enem. Para se inscrever, basta acessar o site enem.inep.gov.br. O valor da taxa é de R$ 85,00. Quem optar pelo Enem impresso não poderá mudar para a versão digital, que é uma das novidades neste ano. Lembrando que a taxa de inscrição não é cobrada do aluno que fez todo o ensino médio na rede pública ou faz parte de família com renda mensal de até 3 salários mínimos, incluída no Cadastro Único para Programas Sociais. E as comunidades surda e com deficiência auditiva podem acessar o edital do Enem 2020, traduzido para a Língua Brasileira de Sinais. O Enem disponibilizou no canal do YouTube todo o conteúdo do edital do Enem impresso. A iniciativa faz parte da política de acessibilidade e inclusão do Instituto para ampliar as oportunidades de participação. Também começa hoje e segue até o dia 5 de junho a terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe. E ela será dividida em duas fases. A repórter Daniele Popov explica isso pra gente. O governo espera imunizar até 90% de cada um dos grupos prioritários. Na fase anterior, essa meta não foi alcançada. Agora, o foco é nas pessoas com deficiência, nas crianças de 6 meses até 6 anos de idade, gestantes e nas mulheres até 45 dias no pós-parto. E tem ainda os professores e os adultos com idades entre 55 e 59 anos. É muito importante que todas essas pessoas convocadas compareçam às unidades de vacinação para fazer a sua vacina e atualizar o seu calendário vacinal. Porque desse modo a gente vai evitar a sobrecarga do sistema de saúde, que a pessoa porventura pode adoecer de um quadro gripal e evoluir para quadros graves também. E também a gente vai facilitar nos diagnósticos médicos para excluir possíveis casos de influência. Mais um carregamento com equipamentos de proteção individual chegou ao Brasil na manhã desse domingo. Foi o primeiro voo fretado pelas lojas americanas em parceria com a Latam, em apoio aos Ministérios da Infraestrutura e da Saúde para transportar 15 milhões de máscaras. O Ministério da Infraestrutura é o responsável pela logística. O segundo voo deve chegar a Guarulhos ainda hoje. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau!